Fala galera, beleza? Rodrigo Passos, o canal Olha Que Fácil Tutoriais e hoje para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol e particularmente para quem gosta da Liga dos Campeões, eu vou mostrar para vocês um aplicativo perfeito para você acompanhar esse campeonato top. E eu estou falando nada mais nada menos do próprio aplicativo da Champions League, que está direto na Play Store, você pesquisa Champions League na Play Store e instale o EFA Champions League. Hoje, nesse exato momento, PSG está ganhando por 3 a 0 e eu estou acompanhando na TV e você poderá acompanhar todas as informações direto nesse aplicativo. Então, vamos acompanhá-lo instalando esse aplicativo. Você que gosta de esporte, gosta de acompanhar o que está acontecendo no mundo do esporte e do futebol, então instale aí o EFA Champions League. É o melhor aplicativo para acompanhar esse campeonato, que é um dos melhores campeonatos do mundo. Então, é só instalar. Ele está demorando aqui porque ele está fazendo uma atualização aqui, mas basta clicar para instalar e aguardar. E aí, terminando a instalação, foi rápida, você pode abrir e desfrutar aí do aplicativo e ficar sabendo de todas as informações do seu time preferido. É muito legal, vale a pena, instale aí esse aplicativo que é muito bacana. Valeu galera, aproveitando a deixa, se inscreva aí no meu canal. Olha que fácil de tutoriais, dicas e tutoriais, quase todos os dias para vocês. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Vou deixar o link para você fazer o download do EFA Champions League na descrição. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fui!